Oi galera, meu nome é Línia, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje a gente vai conversar sobre a história de um cara que aparentemente criou chifres mas pode ser que ele não seja o vilão. E essa história eu li no livro. E o livro que a gente vai conversar aqui hoje é O Pacto, lançado pelo Joe Hill em 2012 com o título original de Horns. Esse livro também foi publicado depois de um tempo com o título de Amaldiçoado devido à adaptação. Esse é o terceiro livro que a gente lê no nosso projeto de lendo Joe Hill em ordem cronológica e eu confesso que antes de eu contar pra vocês sobre o que ele é, a sinopse dele quando eu vou fazer uma resenha, quando eu vou trazer algum tipo de resenha devido aos projetos que eu faço pra vocês aqui no canal eu geralmente vou lendo o livro e vou anotando as coisas que eu gosto coisas que me chamam a atenção e depois eu pego essas informações e transformo em informações sem spoiler. E acontece que esse livro eu fui lendo tão desenfreadamente, ele me ganhou tanto que eu não escrevi nada durante a leitura dele e acabei tendo que fazer toda a resenha depois que eu terminei de tão impactante que ele foi. Então já fica aí pra vocês o spoiler do que provavelmente eu vou achar no livro. Mas aqui nessa história a gente vai acompanhar o Ignatius Perry que também é conhecido como Iggy que é um cara ali que tá levando a vida numa época não tão legal acontece que há um ano atrás a namorada dele, noiva, enfim, a menina que ele namorava há um tempo foi assassinada de forma super brutal e é claro que ele foi culpado por essa história pelo assassinato dela não legalmente por causa que não tinha exatamente provas mas toda a cidade acha que foi ele porque ele foi a última pessoa a ser vista com ela mas não é exatamente sobre isso que vai ser a história tudo vai começar a desenrolar a partir do momento em que ele acorda um dia e ele criou chifres ele olha na frente do espelho e vê que estão nascendo aos poucos chifres nele e também junto com isso as pessoas começam a se comportar de forma super estranha perto dele falando coisas que ele não quer saber falando impulsos delas assim pessoais e ele vai perceber então que talvez esse poder que ele adquiriu vá ajudar ele a solucionar o assassinato da sua namorada para situar um pouco mais a minha experiência com essa obra com essa história eu tinha assistido o filme que eu vou falar mais para frente que foi lançado em 2013 há muito tempo atrás acho que foi mais ou menos na época que ele saiu e eu lembro de ter gostado bastante da história ter gostado do filme só que eu não lembrava de nada exatamente nada tirando a parte que era com o ator que faz o filme e também que ele criava chifres tirando isso eu não lembrava de absolutamente nada e nem lendo o livro ao longo dele conseguia ter alguns flashbacks então foi basicamente como o primeiro contato com essa história eu gostei bastante como é o clima inicial do livro toda essa introdução que eu fiz para vocês sobre o começo realmente é o pontapé da história e você descobre isso bem no comecinho logo nas primeiras 50 páginas mas quando o livro começa mesmo você não sabe nada sobre o personagem você sabe que ele acorda e criou chifres e ao longo do livro ele vai então entregando um pouco mais sobre o que aconteceu qual é a situação da vida dele agora um pouco do que aconteceu antes e ao longo do livro também ele vai mudando de narrativa de tempo para a gente entender então todos os aspectos que giram em torno daquela história do Icky eu particularmente adoro esse tipo de narrativa não linear e também de troca de pontos de vista dos personagens já que vai ter um acontecimento especial que a gente vai ver do ponto de vista de 3 pessoas ou 4 pessoas basicamente ali meio que ao longo da narrativa e eu acho que isso funciona muito bem porque primeiro te traz aquela sensação de estranheza aquela sensação de confusão e depois o livro vai fechando os buracos vai realmente te dando todos os aspectos todas as coisas que aconteceram naquela situação e eu acho isso muito legal claro quando o autor sabe trabalhar bem a história quando ele sabe amarrar os pontos principalmente no final para fazer sentido e também quando ele te deixa brechas pequenas brechas para você ficar curioso para continuar a história já que se ele conta muito você não vai querer continuar e se ele conta pouco às vezes você desanima um pouco como eu disse tudo que gira em torno do livro vai acabar para culminar na solução e no porquê que a Mary foi assassinada que é a namorada do Iggy a ex-namorada e eu achei sensacional eu acho que o Joe Hill ele tem um excelente talento para pesar bastante o ponto de vista do terror do suspense da estranheza que é aquela situação no caso do Iggy de criar chifres e ao mesmo tempo trazer uma carga dramática muito legal uma história super concisa e super pesada e sinceramente isso foi um livro que mexeu demais comigo principalmente ali da metade para frente onde as coisas começam a ser contadas e começa a revelar realmente quem foi por que que foi e é muito pesado muito pesado mesmo isso tudo porque são histórias de meninas que foram assassinadas que a gente escuta todo dia nos noticiários e tudo mais eu acho que como uma mulher é ainda mais intenso e mais não é nojenta a palavra mas é meio desesperador você acompanhar o que acontece com ela e você vê que isso acontece com muitas mulheres hoje em dia é claro tirando ali toda a parte da fantasia da ficção mas é muito louco como o assassino dela se comporta que eu não vou claro dar spoiler mas remete assim a muito comportamento de muitos homens que você vê por aí e é extremamente pesado como eu falei o livro ele vai dar alguns saltos temporais e algumas mudanças de narrativa ao longo dele principalmente ele logo nas primeiras cinquenta páginas o livro já começa pra mim começou super acelerado super interessante e ele dá uma virada ali porque ele vai contar um outro pedaço da história e sinceramente eu dei uma desanimadinha ali porque eu achei que ele ia perder o ritmo porque tava super bom e você quer saber o que vai acontecer mas ele consegue te ganhar logo nas primeiras páginas ele já te coloca na história você já começa a viver é muito legal porque ao mesmo tempo que você tá interessado por o que tá acontecendo no presente e o que vai desencadear o porquê de Wiggy criar esses chifres dele você também quer saber o que aconteceu no passado como construiu todo aquele cenário que iria culminar futuramente no assassinato da Mary então é muito legal como ele consegue te manter totalmente preso na história e interessado seja em qualquer linha do tempo como eu disse mais pra frente ele vai acabar introduzindo o que eu vou chamar de vilão da história a pessoa que é terrível e ele vai começar a contar sobre o ponto de vista dele como ele enxerga o mundo toda a percepção das coisas das cenas que acontecem é muito louco você ver por exemplo do ponto de vista do Wiggy do ponto de vista da Mary e do ponto de vista da pessoa cagada e é muito errado é muito errado mesmo porque é o tipo de pessoa assim que sente que o mundo tá ali pra ela entendeu todo mundo está ali pra fornecer alguma coisa pra ela e é extremamente tóxico extremamente pesado então realmente o Joe Hill me fez ter vontade de rasgar esse livro umas horas de tanta raiva que eu passei e de tanto ranço que você cria dessa pessoa fazia um bom tempo que eu não lia um livro assim que me deixava tão imersa tão desesperada pra descobrir o que vai acontecer no final querendo que as coisas não tivessem acontecido mas ao mesmo tempo assim ao mesmo tempo porque eu não conseguia talvez continuar por causa que me fazia mal como a pessoa me fez mal mesmo mas eu queria saber o que aconteceu eu queria saber como que essas coisas ia se resolver e é claro você quer ver a pessoa que é responsável por tudo isso eu já tinha passado bastante do Estrada da Noite eu acho que foi um livro assim que começa muito lento mas o final dele é muito legal e traz muitas coisas inovadoras pelo menos coisas que eu não tinha tido contato não tinha lido ainda mas esse aqui realmente o Joe Hill ele sobe do patamar lá em cima eu acho que eles esse livro em especial pra mim pelo menos a experiência que eu tive ele se iguala muito eu acho que não é justo comparar mas é pra só assim a critério de vocês entenderem o quanto ele foi bom pra mim que eu acho que ele se compara aos melhores livros do Stephen King e os top alto aí da galera porque é um livro muito bem construído é uma história muito amarrada e é perfeito é claro que eu dei cinco estrelas super favoritado é um livro que eu queria muito esquecer de novo pra poder ler um dia porque é difícil pegar um livro que te faz ir a extremos assim de raiva de emoção de... ah, de tudo é muito bom como eu disse pra vocês teve uma adaptação que foi lançada então em 2013 que aqui no Brasil recebeu o título de Amaldiçoado que traz como protagonista como o Iggy o Daniel Radcliffe o nosso eterno Harry Potter como eu disse pra vocês eu tinha gostado bastante da adaptação quando eu assisti lá em 2003 2014 provavelmente eu acho que ele é um filme assim que ele te prende muito que ele conta uma história muito boa porque ele traz a essência do livro digamos assim o passo a passo do que acontece no livro mais ou menos mas com certeza depois de você ler a obra o filme vai perder bastante o seu mérito e tudo o que eu tinha achado antes porque o livro é nossa imensamente mais complexo os personagens são muito mais profundos as coisas que acontecem elas demoram a acontecer no livro e quando acontecem elas tem uma carga maior assim uma carga mais importante mesmo nas coisas mais simples assim os pontinhos que vão ligando a história no livro é super mais bem trabalhado e você cria aquela tensão e espera o porquê e isso já não acontece tanto no filme inclusive ele tem uma mudança de abordagem no livro você meio que já sabe quem vai ser a pessoa o assassino logo já no começo da história e no filme não no filme ele esconde isso até quase o final para trazer aquele plot twist o que talvez funcione bem melhor em tela do que talvez em tela seria um pouco difícil reproduzir essa história já que ela é muito não linear vai e volta várias perspectivas do que aconteceu naquela cena o que é bem difícil de fazer isso claro num filme porque enfim é difícil de fazer então eu entendo a mudança de narrativa eu entendo porque eles escolheram fazer a narração da história dessa forma mas eu acho que ela não funciona ela não impacta tanto assim e é engraçado porque você sabe quem é desde o começo e é o porquê que realmente te choca é o como que te choca e não exatamente o que aconteceu então é muito bom o livro não o filme duas coisas aqui super importantes que eu preciso ressaltar nesse filme primeiro é a cara de dor de Daniel Radcliffe que não dá para comprar porque ele tem aquela cara assim que fica se rancos dentro e quando ele está nervoso que realmente me deixa um pouco irritada assim não acho que ele seja exatamente um mau ator mas realmente ele não é um bom ator então ok né a gente perdoa ele porque ele é o Harry Potter mas na vida real tadinho né não dá para ir muito longe e outra coisa muito importante para a história que eu acho que o filme não conseguiu captar é toda a repugnância que eu senti do vilão como ele é escroto como ele é errado como ele é horrível horrível no livro você sente isso a cada página que você tem contato principalmente quando ele está narrando a história você tem vontade de socar a cara dele e no filme isso não acontece ele é uma pessoa mal ok mas não é uou sabe super duper e também há outros personagens como o irmão do Ig também que no filme ele entra num dilema muito maior é muito mais tenso o que acontece com ele ali para envolvendo toda a situação e já no filme é mais ou menos assim sabe não tem muito porquê não faz sentido as atitudes que ele toma mas ok eu acho que ainda tem aquele quezinho a mais por ser por ter toda a gráfica da história você consegue enxergar o que está acontecendo eu acho que às vezes é um pouco mais mais legal talvez mas com certeza livro lá em cima e o filme lá embaixo mas como eu disse se você ainda não leu se você assistiu o filme provavelmente você vai gostar se você vai assistir o filme depois você vai ler o livro você vai amar o livro então tá eu sou a escolha então galera por hora é isso obrigado por assistir o vídeo até aqui isso foi minha resenha sobre o pacto do Joe Hill vale muito apenas ler e assistir o que você quiser fazer essa história é maravilhosa mas se puder por favor leia que vale mais a pena também não se esquece de curtir de compartilhar de ativar o sininho pra ajudar aí no engajamento e no livro ao sarvo os mais altos e também se ainda não é inscrito se inscreve no canal e a gente se vê amanhã e aí Legenda Adriana Zanotto